Oi, meus queridos! Paloma da PK Escola Canina. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu não gostaria de precisar conversar, mas ele existe, está presente e a gente não pode ignorar os fatos, certo? Que é sobre os maus tratos. Bom, vamos lá. Existe bastante dúvida do que realmente significa maus tratos e tudo mais, então eu quero conversar um pouquinho com vocês com relação a isso, no sentido de orientar e ensinar vocês, né? Vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês, vocês que me acompanham, eu conheço o jeitinho de vocês, então dá pra gente ter uma boa conversa aqui, bem gostosa. É assim, eu recebo muitos vídeos, tá, gente? Muitos vídeos, muita gente me manda mensagem ou me chama no WhatsApp e fala, pá, tá certo, esse cachorro tá desnutrido, tá ok fazer isso, aquilo e etc. Então existe o caminho dos maus tratos e o caminho da educação, né? Então, o que vocês tem que ter sempre em mente é que independente de você comprar ou adotar um cachorro, ele vai ser responsabilidade sua como tutor. E tudo o que envolve a vida dele é sua responsabilidade, tá? Então, ter cachorro é caro, caro pra caramba! Vai no mercado pra gente ver o preço das coisas, não é? É, ter cachorro é caro, as coisas pro cachorro, a parte de medicina veterinária é tão caro quanto a nossa ou às vezes em alguns setores são até mais caros do que as nossas, não é verdade? Então a gente tem que pensar bem, porque se São Francisco abençoar, eu espero que abençoe, vão ter, vão ser 10, 15 anos de uma excelente companhia ao seu lado, tá? Então ter qualidade de vida é você proporcionar as necessidades básicas, né? O local limpo, arejado, água limpa todo dia e o alimento todo dia. Isso é o básico, isso é questão de sobrevivência, é o básico, é o mínimo que a gente precisa fazer para todo e qualquer animal, certo? Os cães domesticados, que nós estamos conversando, então vamos lá pôr um urso dentro de casa e falar agora eu vou alimentar ele, tô brincando, tá? Então assim, existem as necessidades básicas e a qualidade de vida que é você ensinar seu cachorro, educar seu cachorro, preparar ele, ensiná-lo a como se comportar nos momentos que você quer que ele esteja presente na sua vida. Então quando você for comprar ou adotar, tudo isso já tem que estar organizado na tua vida, certo? Quanto tempo eu vou ter pra ele? Quanto tempo eu vou me dedicar? Se você for autodidata ainda e entrar na internet e você mesmo adestrar seu cachorro, eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. Embora seja adestradora, viva disso e para isso, certo? Então, o que acontece? A qualidade de vida significa a inclusão do cachorro, ele realmente ser seu parceiro, ele participar da tua vida. Certo? Então é o básico, alimentação, ambiente lindo, educação, cão educado, eu sou responsável também pelos comportamentos do meu cão, certo? E aí entra a parte de maus tratos, que a negligência, ela está muito presente também. Porque maus tratos, a gente recebe infelizmente vídeos de espancamento, coisas assim gente, eu não gosto muito de assistir porque eu não consigo nem dormir, eu vou ser bem sincera com vocês. Mas, negligência acontece muito. Ah, eu comprei um cachorro, tem um terreno bacana lá, tem um espaço legal na minha casa, o cachorro vai ficar lá. Tá, mas vai ficar onde? Tem um lugar coberto pra ele ficar? Você vai limpar, manter esse local limpo todo dia? Vai trocar água todo dia? Manter uma água fresca pra esse cachorro? A alimentação desse cachorro? Esse cachorro vai passear, vai sair desse local em algum momento do dia? Isso precisa ser feito, gente. Por isso que eu falo que cachorro é caro. Ah, eu comprei um cachorro, adotei um cachorro, agora minha vida tá corrida, como é que eu faço? Eu contrate um passeador, uma boa passeadora. Tem um monte no mercado, graças a Deus. Aí sai caro, bem-vindo ao mundo canino. É caro, é caro sim. Pra nós as coisas também são caras, que nos fazem bem. Não faz? Academia, estudar, viajar. Não é verdade? Então, existem várias formas de vocês denunciarem. Não me vai lá bater boca com o vizinho, ou vai xingar fulano ciclano, vai ficar tacando pedra, ovo no vizinho, pelo amor de Deus. Mas quando vocês se depararem, gente, presta muita atenção no que eu vou pedir pra vocês. Quando vocês se depararem com uma situação ao vivo, vocês podem filmar, o vídeo vai servir como prova. Mas, por favor, mande uma mensagem pra alguém, se você não conseguir do seu próprio telefone, eu não ter ninguém que consiga mandar pra você, pra chamar a polícia. É um 9-0 mesmo. Pra dar flagrante. Ajuda muito, gente. Flagrante ajuda muito. O vídeo também, mas o flagrante. Certo? Isso precisa acabar, gente. Isso precisa acabar. E através da educação, do conhecimento, que a gente vai conseguir extinguir isso daí. Essa semana eu tava dando aula e falou assim, ah, eu adorei as dicas que você me deu. Eu não tô dando de dica. Eu estou te ensinando. É muito diferente. Na internet, hoje, isso aqui, ó, gente, veio pra ajudar a gente. Embora acabamos ficando um pouquinho escravos disso, que era de se prever, né? Depois, se vocês quiseram, eu gravo um vídeo sobre isso. Mas, tem muita fonte de informação aqui, gente. Ó, infração de segundo. Chamar a polícia. Denunciar. Anônimo, se você não quiser se identificar, não tem problema. Tá aqui, ó. Tem muita informação boa, mas também tem muita informação errada, equivocada. Só que você consegue puxar as fontes de onde tá vindo essas informações. Se você puxou, parou ali, desconfia. Agora, se você começou a puxar, começou a abrir um monte de informações novas, coerentes, de repente, é uma informação fidedigna, verdadeira. Né? Tá? Então, assim, é... Vocês sabem que eu não gosto de ficar causando polêmica, nem ditar regra, mas... Independente da crença de vocês, e eu posso falar com vocês assim, vocês sabem que eu sempre falo. Falo muito de Deus. Deus nos deu esses animais de presente. De presente. Sabe por quê? Quem tem cachorro vai entender. Você pode se entregar de verdade e por completo. Não é maravilhoso? Você é quem você é. Você não vestiu uma armadura pra se proteger. Você não precisa. Para os cães, você não precisa vestir isso. Não precisa se proteger. Não precisa medir esforços pra rolar no chão com o cachorro. Pra curtir a companhia dele. A gente tem muito o que aprender com eles. A gente pode fazer isso entre nós também. Mas as pessoas estão mais fechadas, infelizmente. E o ser humano perde muito com isso. O ser humano não foi feito pra ficar isolado. E também não foi feito para viver amontoado. Certo? Vocês já pararam? Bom, vocês sabem que eu faço faculdade de filosofia. Comecei a fazer psicologia. Aí eu vi que eu prefiro tocar o ser humano e entrar na vida de vocês de uma outra forma. E aí, tô fazendo filosofia. Vocês sabem disso, embora já estude muitos anos filosofia. Vocês já pararam pra se perguntar por que que a gente tá aqui? Quem criou a gente? Por que que a gente tá aqui? E qual o objetivo dessa criação? Aprender. Pelo menos aprender e evoluir. E quão longe nós vamos ajudando um ao outro, não é? Quão longe nós vamos? Ajudando esses animais então a evoluírem, a estar no melhor deles? Maravilhoso. E olha só. Se a gente não tivesse um papel importante aqui na Terra, vocês acham que Deus criaria o ser humano dotado do livre-arbítrio? Esse, essa característica nossa, faz com que nós, seres humanos, chegamos a lugares que jamais alguém poderia imaginar, a não ser aquela pessoa que chegou. A gente consegue fazer coisas incríveis e, ao mesmo tempo, através deste livre-arbítrio, o ser humano consegue ser cruel a níveis inimagináveis. Então, o que eu quero, através deste vídeo, eu vou colocar aqui, eu até liguei nos telefones e conversei com os atendentes para saber quais os melhores telefones, sites, essas coisas, eu vou colocar aqui, embaixo deste vídeo para vocês, tá? Mas é isso, gente. Se vocês verem, podem filmar, mas por favor, já denuncia. Certo? Eles precisam de nós, gente. Assim como eles preenchem, complementam, somam na nossa vida de uma forma ímpar, eles precisam de nós também. E eu espero que não precise mais gravar vídeos como esse, no desenrolar do tempo, né? Vai levar um tempo. O que a gente não pode é ser omisso, tá bom? Ah, eu tenho medo, eu já fiz pesquisa aqui no meu bairro. As pessoas, ah, não, eu quero falar, esquiva, desconversa, fica quieto, sai. Porque, às vezes, não é nem porque a pessoa tem maldade, não é nada disso. A pessoa tem medo de acontecer alguma coisa com ela. Muito medo. As pessoas estão com muito medo. Mas a gente vai precisar vencer esses medos se a gente quiser evoluir na vida, gente. E fazer deste mundo um mundo melhor. Tá bom? Então, um beijo. E até o próximo vídeo.